Oi gente, como vocês podem ver hoje não é receitinha culinária, é uma dica, é uma dica que eu aprendi há pouquíssimo tempo mas que já está fazendo uma diferença enorme na minha vida, sim gente, é uma dica para não manchar, não amarelar o teu vaso sanitário muita gente está usando aí a água sanitária, famosa que boa, de forma errada, será que você está usando certo? eu usava errado, eu aprendi agora há pouco, gostei tanto da dica que quero compartilhar com vocês a água sanitária usada de forma errada, ela vai manchar e vai amarelar o teu vaso e a gente já cuida com tanto carinho, lava, higieniza, então a gente não quer ver o nosso vaso sanitário amarelo, de jeito nenhum para isso gente, você não coloque de forma alguma diretamente como está aí no vídeo, no vaso não você tem que fazer uma misturinha e essa misturinha você vai lavar aí o teu vaso, o teu banheiro, enfim vai lavar o que tiver de lavar e vai desinfetar você vai precisar para fazer a nossa misturinha, a nossa água, né, para lavar aí o banheiro de um litro de água, tá bom? se você precisar de uma quantidade maior, você dobra a receita ah, eu quero 3 litros, então, 3 litros de água e vai usar aqui essa tampinha, essa tampinha que vem na garrafinha aqui da água sanitária, você vai usar ela, tá bom? primeiramente vamos colocar aqui um recipiente um recipiente que você usa aí de costume, arrumando aqui para sair bonitinho no vídeo, né gente? um recipiente que você usa para fazer a higienização da sua casa, para fazer a higienização aí a limpeza da casa coloca essa água nesse recipiente, é o que eu falei se você achar pouco um litro, você coloca 2, 3, enfim a quantidade que você achar necessário, que vai dar para fazer a limpeza aí do seu banheiro, tá bom? essa quantidade aqui que eu vou colocar, eu vou usar somente no vaso sanitário, tá bom? e aí, colocou no recipiente vamos aí ao nosso segredinho que faz toda a diferença tá vendo essa tampinha? você vai colocar, vai encher ela é uma tampinha para cada litro é aquela coisa que eu expliquei vai usar 2 litros, 2 tampinhas vai usar 3 litros, 3 tampinhas e aí você vai misturar junto a água você vai diluir assim, fazendo dessa forma, você não vai manchar o vaso sanitário o seu vaso sanitário vai ficar limpinho e sem aquele amarelo, aquele amarelado que geralmente na tampa, né gente? a tampa amarela com mais facilidade é incrível fazendo isso, a tampa do teu vaso não vai ficar amarela eu garanto e se você gostou e gosta de coisas assim práticas, fáceis compartilha aí nos comentários deixa aí a sua experiência conta pra gente as suas dicas aí pra facilitar o dia a dia a higiene da casa beijo e até o próximo vídeo tchau, tchau 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 tchau